A Qualidade da Democracia, por José Álvaro Moisés. Professor Álvaro Moisés, muito bom dia. Eu queria aproveitar a volta da sua coluna neste ano para que o senhor fizesse uma avaliação da volta do PT ao poder. 43 anos depois da sua fundação, o PT iniciou seu terceiro mandato na presidência da República. Isso mostra enorme resiliência do partido diante das duras críticas que sofreu por causa do mensalão e do petrolão, de anos atrás. Mas o PT está preparado para reconstruir o país depois dos quatro anos destrutivos de Bolsonaro e da tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro? O PT é um dos únicos partidos de massas do Brasil. Diferente de boa parte dos demais partidos, nasceu de baixo para cima, invertendo uma velha tendência histórica da política brasileira. Desde seu nascimento, definiu o enfrentamento das desigualdades sociais com o seu grande objetivo. E ao longo do tempo, logou manter esse compromisso junto dos principais movimentos sociais do país. Um dos objetivos mais importantes da sua fundação, por sindicalistas, militantes e intelectuais, foi a formação de um partido de esquerda, comprometido com a democracia. Mas algumas vezes, na prática, o PT se afastou disso. O partido sofreu derrotas importantes, teve os seus principais líderes presos por causa da questão da corrupção, mas soube se recuperar mantendo a imagem de que é o único grande ator que tem um compromisso com a questão social. O PT cresceu como um partido popular que, por seu compromisso original com a transformação da política, inclusive com a ideia de combater a corrupção das elites tradicionais, conseguiu o apoio, além dos setores populares, da classe média. E isso era forte nos primeiros anos do partido, mas se perdeu em grande parte com as experiências do mensalão e do petrolão, o que alimentou fortemente o antipetismo que teve esse papel crucial nas eleições de 2018. Depois o partido se recuperou em face da revogação de decisões judiciais anticonstitucionais que atingiram o ex-presidente Lula. Mais importante, diante das ameaças à democracia representadas pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PT assumiu parte da liderança na luta contra o golpismo e o autoritarismo dos últimos quatro anos. Isso o reaproximou dos setores da classe média que defendem a democracia. Essa reaproximação só vai durar a depender do êxito econômico do governo petista e da capacidade de incorporação política, econômica e social desses setores pelo PT. Professor, mas ainda não está claro para o país quais serão as políticas do partido para fazer a economia crescer? Esse é o primeiro grande desafio de Lula e do PT. O terceiro governo de Lula não nasceu como um governo do PT, mas como um governo de uma frente democrática mais ampla, bem maior que as forças da esquerda do país. Por isso, o segundo grande desafio do governo Lula é manter essa frente, não voltar a práticas hegemonistas praticadas no passado e aprofundar o compromisso do partido e de Lula com a democracia. Paradoxalmente, a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro criou condições favoráveis para isso. O presidente ganhou apoio de muitos setores e das principais instituições democráticas do país. Tem uma base importante para avançar como um governo de frente democrática. Mas ainda precisa demonstrar que quer isso com toda clareza. Este foi o professor José Álvaro Moisés, que conversou comigo, Márcia Alvanza. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Globalização e cidadania, por Pedro Dallari. Já entrando em seu terceiro mês, quais os desafios que o Brasil e o mundo têm neste ano de 2023? Pode-se dizer que grandes desafios se verificam em todo e qualquer ano da história humana. Nesse sentido, 2023 não seria diferente. Porém, a fraqueza da economia mundial, ainda reflexo da pandemia de Covid-19, a acentuação da crise ambiental em decorrência do aquecimento global e a possibilidade de uma guerra nuclear no contexto da invasão de tropas russas na Ucrânia, tornam a realidade de 2023 muito mais complexa e difícil. Trata-se, na verdade, de uma realidade dramática, que debilita imensamente o exercício da cidadania e traz consigo até mesmo o risco de colapso da civilização. É generalizado o sentimento de crise. Crise econômica, crise política, crise social, no Brasil e no mundo, afetando os países, as empresas e organizações sociais, as famílias e até mesmo as pessoas. Em 2023, os desafios serão, portanto, enormes. Na economia, é preciso urgência na adoção de medidas que propiciem a retomada de padrões de crescimento capazes de melhorar o tamanho e a distribuição da renda da população mundial. No meio ambiente, serão necessárias ações mais efetivas de combate ao aquecimento global, como, por exemplo, a redução radical do desmatamento. No plano da segurança internacional, a contenção da ameaça russa de uso de armas nucleares no conflito ucraniano impõe-se como exigência incontornável. E no âmbito social e dos direitos humanos, cabe reverter rapidamente a tendência de degradação das condições de vida de parcela crescente da população. Os países do mundo, por meio de ações próprias e dos mecanismos de governança internacional, e, no Brasil, o novo governo federal e os novos governos estaduais, terão, assim, que apresentar e implementar soluções que lidem com esses desafios de proporções gigantescas. Qual pode ser o papel da universidade nesse cenário tão difícil? A universidade é uma instituição antiquíssima, dedicada à produção de conhecimento científico sobre todos os aspectos da vida e do universo. Ao longo dos tempos, foi uma importante fonte de produção de propostas para que governos desenvolvessem iniciativas voltadas a atender às demandas da sociedade. Aquilo que hoje denominamos políticas públicas. Na atual quadra da história humana, marcada justamente por situações críticas, é fundamental que esse papel da universidade seja ainda mais valorizado, tanto pelos governos como pela comunidade acadêmica. A superação do quadro de crises passa pela adoção de políticas públicas no plano dos governos nacionais, mas também de caráter internacional. E não haverá políticas públicas de qualidade se não houver participação efetiva da universidade, tanto por meio da contribuição derivada dos resultados da atividade de pesquisa, como pelo engajamento direto de pesquisadores em ações de interesse público. Nesse sentido, a Universidade de São Paulo tem sinalizado predisposição clara a acentuar essa característica já tradicional de sua atuação. Sendo a USP uma universidade pública, o papel de fomentador de políticas públicas de excelência é ainda mais pertinente. Nos programas de minha coluna, neste ano de 2023, procurarei apresentar exemplos dessa contribuição da USP diante dos enormes desafios do nosso tempo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Pedro Dallari. Globalização e cidadania, por Pedro Dallari. Cidade para todos, por Raquel Rounik. Professora Raquel Rounik, começamos mais um ano de colunas aqui na Rádio USP e numa semana mais do que especial, a semana que se comemora o Dia das Mulheres. E eu vou aproveitar esse gancho para lhe fazer a pergunta. Nós temos o que comemorar nessa relação das mulheres com a cidade, com o urbanismo? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pensar nessa questão do direito das mulheres à cidade nesse momento é trazer à tona essas múltiplas camadas de exclusão e de desigualdade que marcam de uma forma muito diferente a experiência concreta de vida de mulheres e homens na cidade. Para começo de conversa, a gente vai pensar como as mulheres têm que ficar planejando muito bem o seu percurso antes de sair de casa, pensando o que são os locais menos perigosos, pensando como pegar aquele transporte que não esteja absolutamente lotado e que fatalmente vai ter algum tipo de assédio, pensando em não passar naquela rua mal iluminada ou naquele beco meio suspeito. Isso significa concretamente a não possibilidade de ir e vir, que é uma das coisas mais básicas das cidades. Mas não para por aí. A gente vai pensar que a cidade, a forma como ela está estruturada, ela está pensada a partir de um olhar masculino, branco, que é exatamente quem historicamente deteve o poder de determinação da forma como se organiza a cidade, a sua imagem e semelhança, ou seja, a partir das suas próprias necessidades. Totalmente pensado na relação casa-trabalho e não na multiplicidade de percursos que a maior parte das mulheres têm que fazer, é um exemplo muito claro disso, Sandra. Professora Raquel Ronique, e com relação a mulher e a moradia nas cidades, hein? Obrigado, Sandra, por ter trazido esse tema da maior importância. Uma característica importante do movimento do Sem Teto hoje são as lideranças femininas, como as mulheres que hoje são aquelas que estão à frente das ocupações, mas também muitas delas à frente dos próprios movimentos e em diálogo com as políticas públicas. E isso por quê? Tem um dado aqui inegável, a Fundação João Pinheiro, que mostrou que a maior parte das necessidades habitacionais, ou seja, daquelas que estão vivendo em condições de moradia inadequadas, são mulheres. 60% dos que vivem em condições inadequadas de moradia hoje são mulheres. É também muito importante mostrar, e isso é um dado da campanha Despejo Zero, que nós estamos falando de mais de 600 mil mulheres que hoje estão ameaçadas de despejo nesse país. Eu poderia até apostar nesse desastre que acabou de acontecer em São Sebastião e no litoral norte, como as mulheres foram desproporcionalmente atingidas e como há uma absoluta ausência de políticas para pensar essa questão a partir dessa perspectiva feminina e feminista. Eu sou Sandra Capalmatti e você ouviu a professora Raquel Rounik da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos por Raquel Rounik